Vrau, aqui estamos mais um dia, partiu correria E aí fio, e aquele Outback, viveu? Nossa, viveu aqui Viveu né Então é isso, hoje é um novo dia, tamo indo lá no centro que eu vou comprar umas peças Aliás, eu arrumei um lugar pra comprar peça, pneu, tudo da Ronaldo pra eu ir viajar Vou fazer um evento que é o Moto Laguna, inclusive tô fazendo toda a divulgação do Moto Laguna lá no meu Instagram Pra você que me segue no Instagram vai saber aonde eu vou estar no Moto Laguna Com quem eu vou estar, como você faz pra me encontrar, como você faz pra tirar uma foto na Ronaldo Por isso que é fão você seguir meu Instagram, que é arroba donas Seguiu aí? Fechou? Deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, certo? E é isso, partiu o centrão, hoje tem muita novidade, ó, se liga Eu tô indo agora, pegar as peças da Hornet e de lá é hoje Hoje é o grande dia, eu vou... Sabe o que eu vou fazer, Tito? Eu não sei o que você vai fazer Ele vai ser meu cameraman hoje, você vai filmar eu colocando os dentes, top Hoje meu dente vai ficar bonito, velho Hoje meu sorriso vai ficar... Eu acho né, sei lá, vamos ver Tomara que o pessoal falou que dói um pouquinho a anestesia, né, mas vamos ver Ela falou que é a pior parte da anestesia, depois eu não senti mais nada Tô com medo, velho Você tem medo de dentista, velho? Tenho, sério Você tem medo, velho? Eu sou em choque também Então é isso, partiu o centrão, bora! E é isso, acabamos de chegar aqui no centrão, tamo aqui próximo ao General Osório Aqui na rua Barão... Eu vou pegar o número certinho, porque mano, eu descobri uma loja top, viado Com preço top E tá indo pra lá agora É, olha aqui ó, Barão Alameda, não sei o nome desse bagulho aqui Não manjo nada, velho Não conheço aqui, ali ó Alameda Barão de Limeira Número 71 Vou colar na Remoto X agora aqui Fazendo pesquisa na internet, porque hoje em dia a internet é tudo, tá ligado? Achei o Instagram dos caras, curti o preço E tô indo agora conhecer a loja, né? Vamos ver se é tudo isso aí, né? Porque pelo Instagram já me vendeu Aí eu mostrei pro Instagram pro Tito também Falei o Instagram dos caras Ah, olha o Instagram é muito Top, né? Então é isso, bora! Alameda Barão de Limeira, número 71 Dentro do Shopping Moto e Aventura Vamos procurar a loja remoto agora É isso, já achando aqui, ó Remoto X, velho, velho, hein? Caralho Boa tarde, hein, bichão? Tudo bem, Bruno? Suave, filho? Boa tarde, beleza, beleza? O bagulho tem Instagram, tecnologia e outras ideias, né? Já vim, já combinei, o bagulho já tá separadinho Vamos ver o que vai ter aí pra Ronaldo Aí, pai, para Aí, a caixinha dos sonhos Zonimo 2, 5100, 15W50 É esse mesmo, top Essa daqui, ó É uma pastilha que é italiana, né? Certo Ela tá no mercado desde 1982 Ela fabrica três compostos Que é a Race A Sinterizada e a Orgânica Pro tipo de pilotagem que você vai usar A melhor opção é a Sinterizada, entendeu? Certo Vai dissipar mais o calor Certo, certo Entendeu? Aham O que acontece? Você perguntou sobre uma coroa menor Mas aí a gente conversando com o Viana lá A gente achou a melhor solução que essa daqui Que seria um pião 15 E a Coroa 42 Essa daqui também é uma marca Onibene Que chama, ela é italiana Ela vem com esse redutor de ruído aqui, né? Que a função é diminuir o ruído E a corrente cair aqui em cima E diminuir o atrito Aí o que acontece? O pião é algo comum É algo que já existe Sim Agora a coroa É algo inovador no mercado Não existe no Brasil Nenhuma marca É o mais top do mercado É o mais seguro O filtro também não tem muita novidade, né? Você já conhece a marca K&N O filtro K&N é o top É uma marca consolidada do mercado Eu só uso o filtro K&N, mano Eu não troco não, velho Já conhecia a loja, já? Não, não, mano Top, velho A gente tá no mercado desde 2012 É uma loja que é especializada Que é peça de manutenção Então, assim, a gente tem pastilha Filtro de ar, filtro de óleo Vela Se você precisar na transmissão Fazer o que você tá fazendo Colocar o piãozinho menor Ter mais torque Ter mais final A gente trabalha com tudo isso aí Caralho, velho É loja Ponto físico Tem o site Também a gente Qual que é o site? Já fala aí Remotox.com.br Remotox.com.br E o Instagram? Vai aparecer aqui na tela aqui O Instagram e o site deles, tá? Quem quiser E aí, e o descontinho pra quem for Pra quem vier do canal aqui? Então, o descontinho vai ser o seguinte Quem vier do canal A gente vai fazer o seguinte O diferencial Hoje a gente consegue conceder 10% de desconto Pra pagamento à vista Top Ou se não parcele em 10 vezes no cartão Top Cara, seus clientes a gente vai fazer o que? A gente vai conceder 5% a mais Pode ser no cartão de crédito Ou pagamento à vista Então se o cara for pagar No cartão de crédito Ele tem mais 5% Aí, ó Se for no pagamento à vista Ele tem 10% Tem 10% Mas sim Porque, amor Pela moral Não tem porquê Não fazer a revisão na moto agora, né? Tem o mecânico top Que é o Viana E agora tem a loja top Pra vocês acharem a peça de qualidade Então é isso, rapaziada Quem quiser precisar de peça Cola aqui Fala que veio por nós Segue o Instagram deles lá na loja Entra no site Porque é uma loja física E online também Então Atende todos os tipos Você da sua casa Quiser comprar pra entregar na sua casa Entrega pra todo o Brasil? Todo o Brasil Aí, ó Então é isso Fechou? Aí, rapaziada Acabamos de chegar aqui agora Na Fast Motocenter Vamos pegar aqui agora A parte de pneu, mano Tem loja, mano De tudo quanto é tipo E eu não acho preço Tão em conta Quanto eu acho aqui na Fast Da CG eu compro aqui Da minhas motos Todas as minhas motos grandes Que eu já tive Eu sempre comprei aqui Então, mano Cola aqui na loja aqui Na Fast Fala que veio por nós Eu vi no canal do Donas lá Mano, tem desconto aí? Como é que é? Não tem? Quero comprar o pneu, mano Sem erro, velho Pode contar o tamanho da loja dos caras, velho Olha o tamanho da loja Acho que se eu não me engano É a maior loja da General Osório aqui E não é porque é a maior loja Que necessariamente é mais cara É muito pelo contrário A maior loja normalmente é mais barato Que os caras compram em quantidade Então, quanto maior a quantidade de pneus Que você acaba comprando Menor o preço Então, o preço Quanto maior a loja Menor o preço Mano, olha isso aqui Eu tô no paraíso Isso aqui é o paraíso, mano Caralho, velho Tem pneu de todo tipo aqui, né? Tem, opa E aí, por exemplo Pra empinar Um pneu chiclete Ou um pneu mais duro? O que que é? Pneu chiclete Pra quem não entende É um pneu um pouquinho mais mole, né? Mais vacio Mais gripe Mais gripe Pra empinar Mais segurança Pro lugar que tá empinando O pessoal que tá assistindo É o chicletinho Porque ele vai grudar no chão Só de olhar o pneu A gente já sabe Então, o pneu dá uma história pra você Quer ver? Sim Dá uma filmada assim pra você ver Esse cliente Que eu não sei nem quem é Pode ver Ele faz bastante curva Tá bem redondinho Ele usa o pneu até a borda quase Então, pra ele Se eu colocar um pneu Pra ele mais duro Ele vai sentir A moto vai ficar mais instável, né? Esse outro cliente Que também não sei quem é Ele não usa a borda Filma aqui pra você ver Ah, tá novinha Então, eu posso colocar um pneu Pra ele mais duro ainda Que vai durar mais Por quê? Porque ele não força Ele não força Vocês que são tudo louco Ele força tudo Entendeu? Então, eu pra vocês Eu prefiro o pneu mais macio Que nem o que eu A gente foi comprando A sua moto agora Só que é pra você viajar Certo Não Então, quando você voltar A gente vai ver um mais macio Pra você falar João, é isso A ideia é essas dicas pra vocês Porque assim Tem que fazer tudo com segurança, né? Sim A moto é duas rodas, né? A moto é o que meu pai fala A moto tirando o pezinho Ela cai Outra coisa Uma coisa bem bacana Que ninguém presta atenção O que fica no chão Quando você tá A milhão A duzentos por hora A cento e cento e cento e quarenta O que fica no chão É exatamente esse pedaço Só Entre você e a moto É um cartão de crédito Eu não tenho um aqui Pra colocar Pedacinho Quadradinho Você imaginou isso aí? Ó Isso que liga você no asfalto É muito pouco E no carro Olha o tamanho do carro O carro é quadrado É quadradão Por isso que ele não Então você vê que assim O pneu é extremamente importante Calibragem Vocês ficam de olho na calibragem Um pneu mústico Você pode ter um acidente Então é isso Partiu Bora montar Ui Falou Outra coisa Quem quiser Se vier por nós aqui do canal Comprar pneu Pneu de moto Aqui só pra tirar a dúvida, galera Aqui tem pneu de moto Pequena e moto grande Tudo de Aze Eita porra Tudo de pneu Pequenininha a loja Quase não cabe Quase não cabe pneu Aqui A loja é pequenininha Rapaziada Cola aqui na loja Eu particularmente Já comprava pneu aqui Porque Eu não sei se O porte da loja Faz com que o preço Do pneu Fique muito mais barato Mas aqui é sempre O lugar mais em conta Eu sempre rodeio Tem pneu aqui Tem bastante loja Se não tiver Às vezes Tem muita promoção Se nosso preço Não for melhor Negocie Me fala o lugar Traz uma Traz uma prova É inclusive a gente falar Que tem o melhor preço Ah, mas é Eu já rodei, pai A gente tem volume Eu rodei Não, a gente tem preço bom Mas quer assim Ah, João Mas aí o cara da frente Tem dois pneus Tem uma barata A gente negocia O que der A gente vai fazer Beleza? Encosta aqui Fala que veio por nós Fala que veio por nós Fala que veio pelo Donas Fast Motocenter Fast Motocenter Segue o Instagram deles aqui Que tá aparecendo aqui na tela também Vamos dar uma moral pra nós E pra eles também Comenta lá Vim pelo Donas Rapaziada Seguinte Então você vai colar aqui na Fast Certo? Mano Melhor preço De pneu Encosta aqui Fala que veio por nós Você vai ser atendido pelo Rafael Rafa É nóis Vai dar desconto pra minhas galera E pra? Ingrid 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 É a Ingrid Só vem aqui Encosta com a Ingrid Ou pro Rafael É o Rafael não Encosta aqui Fala que veio por nós Que tem um descontinho Fechou? Dá um tchauzinho Rapaziada É nóis Fui De sacolão na mão Eu não quero mais andar Ou eu quero sim Andar de Hornetão Rapaziada Mano, tô saindo daqui agora O pneuzão top Tá aqui Vou colocar na Ronaldo Agora pra viajar E é o que eu tava falando ali Com o João, mano Pô, a gente tava conversando Tô batendo mó papo, mano O cara é gente boaça Encosta aqui que você vai ver A resenha é boa E é o que ele tava falando, velho Eu queria Eu tava querendo Eu tava pensando em economizar no pneu Falei pra ele Pô, mano Eu quero economizar no pneu O pneu é mais barato, tá? Ele falou Cara Quer ser doido? Vamos ser doido Quer ser louco? Vamos ser louco Quer empinar? Vamos empinar Nós empina também Só que, velho Não seja burro, mano O pneu é a sua segurança Cada pneu vai ter o seu modo de usar ele Então o pneu mais duro Ele explicou Assim como ele explicou Então, gente De verdade Conscientização, mano Ele me conscientizou ali agora E eu acho que essa é uma É uma coisa que eu devo Ter obrigação de dizer pra vocês E alertar vocês, mano Porque toda nós A gente que anda de moto Tá sujeito A cair A se estrepar A se fuder E não chegar em casa E tem gente esperando a gente em casa, mano Todos os dias Tem esse cara aqui Que é meu irmão Tem minha mãe Tem meu pai Você provavelmente tem uma família também Todo mundo tem alguém Então, lembre-se dessas pessoas E, mano Juro Não economiza, viado Passa num cartãozinho de crédito Faz um negócio Top Fechou? Então é isso Bora, né, Tito? Partiu Vral Voltamos aqui rapidão Rapaziada Mano Cê é louco Eu não vou gravar o resto do que aconteceu Aliás, eu gravei o resto Eu não vou postar tudo o que aconteceu na Odonto Como vocês podem ver Esse aqui tá sendo resultado até o momento Eu tô gravando como se fosse um documentário Tá ligado? Meio que pra, tipo Mostrar pra vocês como muda a vida de vocês Um sorriso É um bagulho Eu gosto de frisar isso Eu quero fazer um documentário disso Pra mostrar pra vocês como isso tá mudando a minha vida E vai mudar de vocês também Mano, cuidem do sorriso de vocês Porque, mano Abre portas Uma imagem bonita Tudo Tudo resolve Mano, cê é louco Agora eu tenho prazer em estar sorrindo Em falar Oi, tudo bom? Tá ligado? Sorrindo Tipo, se dá segurança Eu quando era pequeno Eu não tinha muita condição de ter um aparelho Tá ligado? E meus dentes eram bem, bem tortos Meu dente da frente era separado Tá ligado? Então eu meio que era zoado por isso Quando eu era muito moleque Então, tipo Eu também era da zoeira Brincava, zoava Sempre fui assim Brincalhão Sempre levei Sempre fui um cara pra cima, tá ligado? Eu nunca deixei nada me abalar Cês podem ver aí Muita gente xinga a minha moto E eu foda-se, tá ligado? Muita gente xinga, sei lá A Lady Laura Foda-se O cara fala que a minha moto é véia Foda-se Fala que a minha roante é rodada Foda-se Eu tô nem aí, tá ligado? Eu sou assim E eu levo E falo, mano Mas eu sou feliz O bagu é meu E dá Cadê? Nunca construiu nada Enfim Isso mudou a minha vida Cuidar do meu dente Tanto que quando eu coloquei aparelho Quando eu era mais novo Quando eu tinha 13 pra 14 anos Eu coloquei aparelho Demorou Meus dentes já eram tortos Tipo, desde os 6, tá ligado? Quando caiu os dentes de leite Então é muito complicado Sofri um pouco com isso E hoje em dia Mudou a minha vida O meu sorriso É outra ideia Então, enfim Bora viver agora Preciso levar a moto no Viana ainda Pra trocar Fazer a revisão E vamos gravar esses dias aí Essa loucura O que que tá sendo Lembrando que eu vou postar um documentário Sobre o meu dente Então vai ser no máximo De 20 minutinhos Eu acho Sei lá E vou fazer um negócio Bem legal pra vocês Fechou? Então é isso É nóis Bora Lá pro Viana agora, né? Partiu Agora você tá vendo aí Que a Ronada já tá aqui em cima Da Saveiro Por que que a Ronada tá aqui, ó? Porque ela vai ficar aqui, ó Nessa oficina aqui, ó Hoje eu vou fazer a revisão Aqui com o Viana Racing, tá? Pra quem já tá ligado Conhece o canal O único lugar que eu mexo Na minha moto É com o Viana aqui Que é um mecânico de confiança A gente que tem nessa motinha Que gosta Que cuida Normalmente Todo mundo tem o seu mecânico De confiança, tá ligado? E o meu É o Viana Eu não troco por nada Nesse mundo Inclusive se você quiser Fazer remap Revisão na sua moto Entre em contato com o Viana Via Instagram Instagram do Viana Vai aparecer aqui na tela Parceiraço Foi por nós Ainda tem desconto Fechou? Começou Cuidado aí, meu Que é minha bebezinha Cuidado E aí E aí Revisão feita, a moto já tá pronta, já pode pegar e rodar, já pode pegar e torar o pau dela Só que agora vai ter uma surpresinha, a gente vai fazer o remap da moto Vamos fazer um novo remap pra eu viajar com ela, mano, no máximo de potência Então vamos subir lá agora no dinamômetro, vai jogar um mapa novo, vai fazer todos os testes E eu vou filmar tudo pra vocês, fechou? Trocamos a relação, trocamos a pastilha, trocamos o óleo e filtro Trocamos o filtro de ar também, não só o filtro de óleo Então assim, foi um todo, foi um geral, a moto tá top, foi um geral Fudeu! Produtorzinho de ouvido, não tô ouvindo quase nada do que tão falando aqui Não sei nem se eu tô gritando Bora, acelerar a toque aí, tio Vamos lá Caralho, vocês viram isso, piado? 2, 7, 0 Ai, pai, para Não dá nada, né? Não dá nada 2, 7, 0 Cadê a XJ do Renato que não pôs do lado ainda? Renato, põe do lado, pai Põe a XJ do lado Eu acho que não aguenta não Você pode preparar pistão, pode preparar o que for Eu acho que a sua XJ não pega a minha Hornet E é isso É que é Viana Race, né, pai? É o remap É o carinho que faz na moto É um todo, é relação boa Mano, é um escape bom É um filtro bom, o bagulho já mudou a moto Então, ó, vem na minha, filho Viana Race, chama Viana Race Patrocínio Remoto X Entre em contato com eles pra você que quer peça E pneu, mano É na Fast Motocenter Tudo isso lá no centro de São Paulo O Instagram de todos eles vai aparecer aqui agora, ó Viana, Remoto X, Fast Motocenter Só seguir o Instagram deles lá Foi por nós Ainda tem um descontinho ainda Olha, assim fica baba, né Fica um mel precisando daquela moto pelo É nóis Tamo junto E aí E aí Obrigado.